Olá você, tudo bem? Eu sou o treinador físico L Jesus, passando hoje antecipadamente para lejar para vocês Sejam felizes 2022, que esse próximo ano que vai se iniciar seja muito melhor que esse ano de 2021, para que nós possamos parar e pensar e ver o que nós fizemos de bom e tentar melhorar em 2022, fazer melhor ainda, parar e pensar aquilo que nós fizemos que não foi coisa boa, para que em 2022 nós possamos esquecer, ser pessoas melhores, ser pessoas felizes, fazendo aquilo que gostam, eu procurei fazer aquilo que eu gosto para não se tornar algo obrigatório, eu gosto de fazer aquilo que eu amo de fazer, por isso que eu fiz Educação Visio porque eu gosto de fazer, então eu faço o que gosto, trabalho, ganho meu dinheiro, então procure fazer aquilo que você gosta de fazer, tá? Se você quer ser um profissional, procure fazer aquilo que você tem paixão, aquilo que você sente feliz ao executar, tá bom? Vou mostrar o Pelassino Treino de hoje, treino de pernas, o ano que vem eu prometo para vocês que eu vou mostrar mais vídeos aqui do meu trabalho como treinador. Eu tenho pouco tempo para administrar minhas aulas, a minha vida pessoal, a minha vida, o meu trabalho, por isso que muitas vezes o senhor não tem um tempo que de ficar postando para vocês dicas de treinamento, dicas de exercícios para hipertrofia, dicas de exercícios para emagrecimento, trazendo aqui nutricionista para falar sobre alimentação saudável. Então no ano que vem eu vou me organizar, tá, para que eu possa aí trazer mais conteúdos para vocês. Para você que curtiu, para você que compartilhou, para você que gosta do meu trabalho, muito, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por acompanhar, por deixar um tempo da sua vida para me acompanhar aqui. Muito obrigado. que Deus possa te abençoar de uma forma tremenda, o que eu faço aqui é algo humilde, do meu linguajar simples, que eu aprendi com meu pai Edson Matisse Mendonça, lá na fazenda, falando o português da roça, eu sou simples, então muito obrigado a vocês que têm paciência, que conferam o meu trabalho, sou educador físico, estou aqui na minha empresa, na minha academia para fazer o melhor para vocês, com muita dedicação, sempre tentando melhorar, ser melhor que eu que eu ontem, não para ser melhor que as pessoas, mas para me sentir feliz fazendo aquilo que eu gosto. A gente tem que sempre melhorar, melhorar para si mesmo e sempre ajudar as pessoas que estão do seu lado. Eu aprendi uma coisa, ajudando é que você aprende, é que você é recompensado, nós temos que ajudar o próximo. Uma pessoa que está começando, nós temos que ter paciência, imaginar você no lugar da aquela pessoa, eu sempre gosto de ajudar as pessoas, na medida possível do meu tempo, sempre gosto de ajudar as pessoas, porque também comecei lá embaixo. Se hoje estou onde estou aqui, eu nunca vou esquecer de onde eu vim, por isso que eu sou muito grato a Deus. Um pedaço no treino de hoje, muito papo, né? Eu espero que você não faça parte do nosso esporte. Um pedaço no treino de hoje, muito bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.